Uma das cidades mais lindas e conservadas do Brasil, Paraty, entrega tudo. Desde um centro histórico lindíssimo que pulsa a cultura, até praias e cachoeiras que provam que o paraíso existe e é aqui. Eu passei quatro dias de carro por lá, foi a minha primeira viagem de carro conduzindo sozinha, que o Liv, meu amigo, que foi comigo, não sabe dirigir. E foi, assim, uma viagem muito especial. Oi, querida, bom dia, querida. Estou sabe onde nela, a Paratinha. Ai, gente, que cidade maravilhosa. Estou eu aqui com o Lili e a gente veio fazer a grande loucurinha de passar um Réveillon no litoral em Paraty, numa cidade extremamente turística. E eu vou levar você pra passear comigo? Venham, venham! Hoje é dia 29 de dezembro. Segundo a previsão do tempo, hoje é o dia que vai dar um grande sol e aí depois... Estão dizendo que vai vir chuva aí, né? E daí, menina, a gente conseguiu um passeio de barco hoje. Já tá tudo certinho. Só que é só às 10h30. Então, enquanto isso, a gente tá dando uma voltinha aqui pelas ruas. Vamos ver se a gente acha um clínio de natação pra pelo menos ver uns peixes. Meu pai me deu um snorkel e eu esqueci de trazer, gente. É um pecado. Em Paraty tem que olhar pro chão pra andar, porque é esse chão de pedra. Menina, o que eu queria contar? Que eu vim de carro, sozinha. Peguei minha primeira estrada sozinha, vim dirigindo sozinha. Ai, gente, que momento, viu? Olha, realmente, isso foi a minha maior meta desse ano. Realizei no dia 28 de dezembro. Deu tudo certo e tô muito feliz. Estou aqui em Paraty, uma cidade bonita, né? E é isso, né, gente? Paraty é uma cidade histórica. Eu ouvi dizer que ela foi tombada em 1958. Mas ela era uma cidade por onde passava o ouro que vinha de Minas Gerais. Que era saqueado, né, pra ir pra Europa. E aí, por isso que a cidade cresceu, mas ela se manteve histórica. Não sei como. Não sei como que funcionam os processos das cidades históricas. O que é uma cidade específica? Ela só mantém-se histórica, mas ela foi tombada em 1958. E é esse tesourinho, né? Aqui a gente tá no centro turístico, centro histórico. Mas a cidade, ela é bem maior. A gente tá hospedado num bairro mais afastado, um pouco. A gente tá no Pantanal. E aí, é 15 minutinhos de carro, porque agora elas estão motorizadas de Sandroano. Então, tá de boa. Mas é uma das minhas cidades preferidas do Brasil, gente. Sério, eu vinha muito quando eu era mais adolescente. Meus pais gostam muito daqui. A gente sempre veio. E eu amo essa cidade de verdade. Cidade assim, ó. Moraria aqui. Cada ruazinha que a gente vira é um charme. A gente fica apaixonado. Fica, ai, olha que gracinha. Olha. Olha, amigo. Ó, a gente saiu da região do centro histórico, mas a gente ainda tá na região turística. Tamo procurando uma cordinha. Porque o livro trouxe uma máscara que está sem... Ai, um negocinho de prender na cabeça. Gente, a gente achou na Casa Caissara, essa loja aqui, ó. Tem vários remos, várias coisas. Não sei o nome da rua. Gente, qual que é o nome da rua aqui? Doutor Derli Helena. Doutor Derli Helena. É que eu tô gravando vídeo pra poder falar. Valeu, gente. Aí o Livio comprou. Um respirador de snorkel. E a cordinha dos snorkel que tava sem. Tcharam. Eu vou pegar emprestado. A gente passou numa lojinha, porque a gente tava sem chapéu. Daí eu comprei um bonezinho. E o Livio comprou uma viseira. E eu tô falando pra ele que eu achei ele visionário. Porque pra mim viseira é uma coisa meio de tia. E o Livio tem essa característica, né, amigo? O Livio pega esse vestido de tia. Ele ressignifica a tia. E aí ele fica estiloso. É, eu gosto de usar roupa de tia, aparentemente. A tia do rolê, né, amigo? Achamos. É esse o nosso barco, Utopia. Estamos então na nossa lancha, Utopia. A gente descolou na internet. Não foi baratinho, não. Ficou em 250 reais por pessoa, tá? Mas ontem tava difícil a gente conseguir passeio. A gente não queria espuna muito lotada. Mas as espunas têm um preço melhor, tá bom? Essa lancha, ela tá indo pro saco do Mamanguá. Como que é, Livio? Versário de Vida Marinha, muito bem preservado. São duas palésias, assim, um riozinho de mar correndo no meio. É maravilhoso. Ai, gente, é isso. Chegamos na Praia do Engenho. Que praia gostosa. Fica no saco do Mamanguá. Mam... Mamanguá. Mamanguá. Fica no saco do Mamanguá. Que é, tipo, na região, se eu não me engano, de Paratiberim. E ela é uma coisa meio pra dentro, assim. Se você jogar aí no Google Maps, dá pra ver tudo. As reentrâncias de costa, no mar. Uma coisa linda. A gente vai ficar uma hora aqui nessa praia. E o que é legal do passeio de lancha, que eu gostei muito. É que vem muito mais rápido. E vai pra lugares muito mais distantes do que as escunas vão, né? As escunas fazem outros trajetos. Então, isso eu achei muito legal. E aí, a gente tá nessa ilha. Não sei se é ilha aqui. Ah, não. Acho que é uma parte do saco do Mamanguá. É uma parte do saco, beiradinha que a gente tá. Praia do Engenho. Tem uma cachoeirinha aqui, gente. E eu, menina, fui descer do barco. Na hora que eu fui pular, escorregou. O barco subiu. Cai com tudo, gente. Molhou a minha bolsa inteira. A sorte é que essa minha bolsa, ela é... Dá bem feito. Já faço aqui o merchanzinho. Ela não é totalmente à prova d'água, mas ela é contra respingos. Então, não molhou minhas coisas. Graças a Deus. Minha bolsa tá encharcada. Mas é isso, né, gente? Tamo aqui. Ai, olha que delirio. Fizemos a trilhinha. Só uma subidinha de escada, que já foi suficiente pra ficar, tipo... Porque o condicionamento não tá legal da gata. Aí, a gente chegou numa cachoeirinha. Mas quando a gente tava subindo, a senhorinha falou... Ó, tá sem água. E cuidado, tem cobra. Ah, obrigada. E aí, realmente, tava um pouco sem água. Mas, mesmo assim, vale a pena, gente. Uma delícia. Com água, ó. Deve ser isso aqui tudo cheio. Mas, ó, sem água, como é. Tá vendo? E aí, tem uma galera entrando ali no meio, pra poder tentar pegar um pouquinho do banho ali da água. Mas, eu não sei se eu tenho as pachorras, não. Porque o povo tá tendo que passar deitado. E a menina já gritou... Ah, mas nem vale a pena, que ela é três gotas. Então, eu não sei se eu vou, não. A gente vai dar um mergulhinho nesse pocinho aqui, ó. Vamos, amigo. Um chazinho de folha. Agora, a gente parou numa praia, que eu não vou saber o nome, gente. Não peguei o nome. Mas, o praia gostosa é que eles param mais pra almoçar, que tem um restaurantezão ali. Mas, que a gente veio aqui no final, que tem um quiosque de açaí. A gente vai tomar açaí. E eu pedi uma água de coco, que veio um coco gigante. Deve ter meio litro de água aí no de coco. Chegamos agora na Ilha do Coco. E a galera estaciona o barco aqui. Mas, não é uma praia, exatamente. Porque aqui em volta, dizem que tem bastante vida marinha. Dá pra fazer uns mergulhos bem legais. E aí, tem bastante barco. Olha a cor da água, gente. Turquesinha. E tem bastante barco, também. Se liga na lancha, rolando até um churrasco. Olha lá, as escunas. É muita gente, muita gente. Gente, olha o naipe d'água. É muito claro. Dá pra ver as pedrinhas que estão lá embaixo. Só que, tipo, é fundo, tá vendo? Dá pra ver as estrelinhas do mar lá no fundo. Meu Deus. Chegamos na Praia da Lula. Só que tá acabando já o passeio. Vai ser só 10 minutinhos, gente. Então, eu vou dar meu mergulho. Vou dar meu último tchau pra esse passeio. Vai mergulhar, amigo? Vou. Vamos. Vamos. Eis que o barco volta pro cais com essa vista lindíssima que fica no centro histórico. E a gente aproveitou pra curtir o final de tarde por lá mesmo. Ô, vida boa, gente. Ai, com o Paraty é bonito demais. A gente passou no Bar do Pátio, que é um bar super LGBTista. E serve drinks e petiscos, assim, deliciosos. A gente pediu várias porçõezinhas de bolinhos veganos. E o de caju, que imita a Siri. Tava sensacional. Recomendo muito, viu? E daí a gente ficou andando sem rumo pelas rosas de pedra, tão charmosas. E tava, assim, relativamente cheio, né? Por conta da alta temporada. E uma coisa que eu amo que tem em Paraty são os doceiros tradicionais. Quando eu era criança, eu ia pro Paraty com a minha família e eu era louca nesses doces caseiros que são, assim, maravilhosos. E até hoje eles são perfeitos e são as receitas tradicionais. Eu comprei do Daniel, que falou pra mim que trabalho com isso há mais de 20 anos, gente. Então, assim, tem que provar. Um novo dia, uma nova Paraty e eu tava com o microfone desligado falando que a gente ia aproveitar o dia pra ir até Trindade, que fica 35 minutos de carro de Paraty. E eu fui toda confiante, porque eu não sabia que o Morro do Deus Me Livre tava me esperando. Pois é, esse é o nome do morro pra chegar até Trindade. Mas a descida foi até que suave. A gente chegou na Praia do Meio, que eu achei belíssima por mim. A gente até ficava lá o dia inteiro. Mas a nossa intenção era conhecer as piscinas naturais do Cachadaço, que fica mais ou menos 1,2 km da Praia do Meio. E a gente começou a fazer as trilhas. Chegamos na Praia do Cachadaço, né, amigo? E aí ela tem tipo 1 km, assim, mais ou menos, de extensão. E é lá no finalzinho dela que pega a trilha pras piscinas naturais do Cachadaço. É uma trilha já maior de 700 metros. Agora vamos pra próxima. Agora eu já tô na trilha pras piscinas naturais. Ó, gente, é uma trilha, assim, ó. Tem bastante escadinha, tá vendo? Dá uma cansadinha, que é bastante subida. Mas é tudo escadinha, ela é uma trilha bem organizada. Eu fui na frente, porque eu fico lá pra dar um mergulho, eu fui vindo. Pra eu poder fazer as coisas com calma no meu tempo. Eu não gosto de fazer trilha com pressa e tem gente que anda mais rápido. Eu sou das que andam mais devagar. Aí eu vou com calma. Agora eu tenho aqui uma questão. Tem uma escadinha pra cá e um caminhozinho pra cá. Eu vou pelo caminhozinho ou vou pelo escadinho? Pelo caminhozinho. Vamos ver. Ah, no final caminhozinho era melhor mesmo. Pausa para apreciação da Mata Atlântica. Olha. Olha, gente, ali fica uma galeragem. Aí a gente veio, o Livio fez a gentileza de trazer a bolsa, porque eu não tava conseguindo que tava fundo pra mim. A gente veio pra esse pedaço aqui. Olha o paraíso. Gente, muito lindas as piscinas naturais. Nesse dia tava nublado e já tava lindo. Então, assim, dia de sol, isso deve ser um escândalo. Recomendo muito. Só que daí começou a chuva e a gente voltou pela estrada do Belmi Livre. E a subida com a pista molhada e escorregadia, olha, foi intensa, viu? Mas passei, deu tudo certo. Um novo dia, uma nova Paraty. E a minha bateria de celular acabou. Aí eu achei que eu não ia fazer mais vlog, mas aí agora eu tô numa cachoeira tão ótima, gente. Eu falei, não, vou continuar aqui Paraty. Entrega tudo, gente. Hoje o dia acordou mais nublado, daí a gente acordou um pouco mais tarde. Aí a gente pegou um carro e veio pra cachoeira Água Branca. Tipo, 10 minutinhos de onde a gente tava, lá do bairro Pantanal. E a gente fez uma trilha de 50 metros, não é nem uma trilha. E aí a gente chegou numa cachoeira belíssima. Aí nadando. Último dia do ano, entendeu? Limpando, tudo, as coisas. A gente primeiro passa pela cachoeira da Usina, que é ali embaixo, que é muito lindo. Um poção, aqui é dona, achei maravilhosa. E aí depois segue mais um bocadinho de nada. Aí chega aqui na cachoeira Água Branca, ela tá mais cheia, mas ela também é belíssima. Procura o creme, gente. Maravilhosa. Entrada R$10,00 e a trilhazinha, assim, super suavíssima. Ó, delícia. Renovadas. Agora a gente veio na cachoeira Sete Quedas, que é a mesma estrada da cachoeira Água Branca. É só seguir de carro, dá uns dois quilômetros. Aí a gente tá achando tão chique ter carro. Pegar o carro e ir pras cachoeiras. Ai, meu Deus, de querido. Estrada de terra, ai, eu adoro. E aí é R$10,00 também aqui a entrada. Eu acho que a maioria das cachoeiras aqui vai ser R$10,00, mas acho que vale. Vale o rolê e, assim, tudo com trilhazinha bem, sabe, bem de boa, bem de boa. Essa aqui chega até o bar, ele falou. Ainda nas Sete Quedas, faz mais uma trilhinha, chega mais uma... Vários pocinhos, muitas opções de pocinho. Lindo. O pocinho lá, o pocinho aqui, o poção aqui, deve ter mais um monte de poço pra lá também. Gente, olha aquele lugar delicioso, é onde tem um restaurante, tem uma piscina natural, uma senhora piscina natural, uma senhora cachoeira. Olha que delícia pra ficar aqui, diz que bom, é um incrível. Gente, essa aqui foi minha preferida, a gente sentou aqui nessa pedra, ficou se tirada. Olha só, gente, mó paz. Agora eu tô chegando um pouquinho mais de gente, mas mó paz. Que lugar maravilhoso. E reforçar a recomendação da cachoeira Sete Quedas. Porque que lugar, que experiência. Olha onde a gente vai almoçar, olha a vista. Estamos aqui na nossa mesinha, ali, ó, a cachoeira ali, entendeu? A gente acabou de passar um tempão lá numa outra cachoeirinha que você vai, depois do banheiro, mas chega numa outra cachoeirinha aqui, como lá. Nem mudei, porque tá tão gostoso, que eu não quero nem passar o frio, porque tá tão, assim, me sentindo tão colhida de mata atlântica. Mergulhei, mergulhei. Olha, gente, a gente pediu a refeição vegana pra duas pessoas, que veio arroz, feijão, batata frita. Palmito de sara. Veio, tipo, bastante comida. Foi R$130, mas realmente, né, gente, é... Por isso aqui que a gente tá pagando, entendeu? Banquete no meio desse paraíso aqui. Banquete no meio desse paraíso aqui. Passamos o dia, gente. Depois do almoço, deitamos ali na Pedra de novo, eu dormi. E aí a gente não... O Lívio não quer ir embora, cara. Tá apegado. Gente, que lugar é muito lindo. Não tá difícil, uma hora. Gente, o último dia do ano já estamos com uma arrumadinha. Toda bonitinha. A gente tá aqui no centrinho de Paraty, centro histórico. E tá tão bonitinho, tudo decorado, tudo iluminado, tudo branco, musiquinha, tudo que é canta, musiquinha. Eu adorei. Sinceramente, eu amei. Um novo dia, uma nova Paraty. E a gente veio agora na Praia do Iriri, onde tem uma aldeia Pataxó. O Lívio falou que ele leu na internet que antes isso aqui era uma terra sagrada dos Tupinambás. E nos anos 2000, rolou uma demarcação. Os Tupinambás não estavam mais aqui. Rolou uma demarcação e essas terras ficaram com os Pataxós. Tem várias coisas aqui. Tem vários. Tem um centro cultural que a gente tá procurando. Tem uma cachoeira. E tem esse praião maravilhoso. Água quentinha, rasinha, sem onda. E ali do final, ó, saem embarcos pra Ilha do Cedro. Então, assim, completão, assim. Achei puro creme. Foi meia hora de carro aqui da onde a gente tava. Lá de Paraty até aqui. Cruzando a avenida, sai da praia, cruza a avenida. Aí você chega aqui na aldeia Pataxó. Ai, tem um cachorro aqui. Ó, gente, aqui que rolam rituais. Mas agora no recesso não tá rolando. Agora a gente voltou pra praia do Iriri. Tô vendo uns ovinhos de amidoinho. Livio reforçando a proteção solar. Gente, que prainha gostosa. Sinceramente, olha. Que vidinha. Ó o cachorro ele traz. O povo jogando futebol. Mole, outra galera fazendo um churrasquinho. As crianças se divertindo no mar. O mar calminho. Isso que é vida, gente. E aí acabou a nossa estádia em Paraty. Pegamos as malas, botamos no carro junto com a barraca que eu já tinha levado. E a gente foi-se embora acampar em Trindade. Eis que já se passaram uns dois dias desde a última entrada aqui nesse vlog. Porque no final das contas a gente resolveu vir acampar em Trindade. E aí a gente tá com pouca internet e pouca possibilidade de carregar as coisas. Mas tamo aqui agora na Praia do Meio. Ai, que estranho, delícia. E me finalizar o videozinho, gente. Porque eu ainda vou curtir um pouco em Trindade. E aqui ainda vai rolar, né? Finalizar não, gente. Vou mostrar a praia. E ainda vou mostrar a cachoeira também. Eu quero mostrar a cachoeira. Da Praia do Meio a gente pegou a trilha da cachoeira da famosa Pedra que Engole. É uma trilhazinha aqui assim, ó. Desafiadora, mas gostosa também. É bom o desafio. E a Pedra que Engole, gente. Não. Pedra que Engole, olha. É um enfrentamento de medos aquilo lá. Pode fazer uma costrafonezinha? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. E aí, amiga? Gente, recomendo. Assim, ó. Dá um nervosinho, dá um nervosinho. Mas me senti superando muito mesmo. Foi na Pedra que Engole, gente. Eu consegui ser engolida no final. Fiquei tão emocionada aqui. E lá, curti. Nem acabei dando um depoimento. Mas realmente me senti superando um medo, entendeu? De claustrofobia. Tipo, enfrentamento aquilo lá. Que realmente é claustrofóbico. Dá medo. Teve muita gente que vai, mas tem muita gente que também chega lá, trava e fala Ah, não vou. E eu também quase travei, mas eu falei Não, então eu vou. E aí eu fui. E aí foi muito que bom. E aí a gente voltou a trilhazinha. Ela é gostosa. Ela é bem gostosa. Eu fiz descalço, sabe? Assim, mas tem uns momentos mais desafiadores, assim. E aí você se sente aventureira, sabe? É muito legal. Então, tipo assim, teve momentos que eu fiquei morrendo de medo. Que eu precisei de apoio moral. Dar a mão pra alguém. Mesmo que eu não figure forte a mão de alguém. Eu preciso que a pessoa esteja ali dando a mão pra mim pra eu sentir que eu vou conseguir. Sabe? Assim, tem isso. E aí a gente saiu da Pedra Que Engole. E veio e fez a trilhazinha pra vir aqui pro Cachadaço. Que é a praia que tem no meio. Entre praia do meio e as piscinas naturais do Cachadaço. Que foi o que a gente veio mais cedo no vídeo. E aí a gente veio nesse quiosque. A gente foi aquele dia, mas que eu também não filmando. Quiosque 30 réis fica no finalzinho da praia do Cachadaço. E ele é muito leibinhas. E como tá chovendo, ele é cobertinho. Então a gente pediu um PF, entendeu? E ele assim, muito gostosinho. Muito acolhedor. Com riozinho. Coisa mais linda. Se liga nesse PF. São dois pratos. Um só de arroz e feijão. Maravilhoso. Vai, vai levar um comer. Peixe frito, cenoura, tomate, pepino, abóbora. Ai, que delícia. Eu vou ter rabo. Pedi uma batidinha de limão. Porque não tinha georjamado. Hoje era o dia que eu ia beber. Mas não vai ter, né? Perfeito. Gente, simplesmente uma nuvem desceu. E veio pegar praia. Olha como tá a praia. Gente, chegou ao fim. Estou indo embora. Último dia. Acordei cedinho. Estou aqui em Trindade ainda. E aí eu lembrei que eu não mostrei o camping. Então vou mostrar o camping rapidinho. Que é um camping muito bom. Que eu recomendo aqui em Trindade. Chama Na Praia Campo. E ele é de frente pro mar. Da praia de fora. E ele é muito gostosinho. Tem banheiro. Tem uma cozinhazinha. Cozinhazinha, confesso que eu não usei. Achei bem pequenininha. E o legal é que também tem espaço pra vaga. Olha lá, Sandrona. E tô indo, gente. Acho que chegou ao fim. Pra vocês tenham gostado das dicas aí. Desculpa qualquer coisa, tá? Esse vlog ficou meio desorganizado. Porque eu tava meio de férias também. Mas é isso. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.